Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com um vídeo de recebidos lá da loja Rosegal e chegou muita coisa linda. Meninas, eu amei todas as coisinhas que chegaram e eu vou mostrar aqui uma por uma pra vocês, tá? Pra quem não sabe, a Rosegal é uma loja lá da China e ela tem produtos... Nossa, tudo que vocês imaginarem tem no site deles, tem roupa, sapato, bijuterias, roupa feminina, masculina. E o bacana deles é que eles também tem roupa plus size, tá? Tem coisas pra casa, tem coisinhas aí, ó, né? Drone, tem essas coisas aí bem diferentes. Então tem de tudo, eu vou deixar todos os links de tudo que chegou aqui pra mim, aqui embaixo no box de informação. E lá no blog tem fotinha das roupas no corpo pra vocês conseguirem ver, tá bom? Então agora eu vou mostrar tudo separadamente aqui pra vocês, todas as peças que chegaram pra mim lá da Rosegal. Então o primeiro produto que eu vou mostrar aqui pra vocês que chegou foi esse drone, que foi o marido que escolheu. E eu vou deixar uma parte do vídeo dele sobrevoando aqui pra vocês conseguirem ver como que ele funciona mais ou menos. Mas é muito simples e é muito bacana, tá? Então ele vem assim, olha, ele tem essa câmera aqui embaixo, tá? E é bacana porque você consegue ver bem, a qualidade é muito boa da câmera. Ele vem com esse controle e vem com esse gancho aqui, olha, que daí você abre e coloca o seu celular aqui em cima pra você conseguir ver o que a câmera tá te mostrando. Aí você comanda ele pelo controle, mas também não tem necessidade do controle. Se você quiser, você abaixa o aplicativo, vem explicando tudo no manual dele. Você abaixa o aplicativo no seu celular e você consegue controlar ele pelo celular, tá? E aí você já controla e já consegue ver tudo que a câmera aqui tá pegando aqui. Ele é muito bacana, ele é super bem feitinho, tá? Ele é a bateria carregável, tá? E ele é bem levinho, né? É muito bacana, meu marido adorou, tá? E eu vou deixar um vídeo dele aqui, levantando o voo, só pra vocês conseguirem visualizar bem, tá? E foi esse daqui, um dos produtos, então, esse aqui foi o marido que escolheu. Próximo produto é muito bacana. Ele não tá colocado ainda no celular, porque eu vim aqui primeiro mostrar pra vocês, tá? Mas você vai pegar este negocinho que tem aqui dentro e você vai colar no seu celular. E aí, isso daqui, na verdade, ele é um carregador sem fio, tá? Você vai pegar e você vai colocar o seu celular aqui em cima e aí ele carrega. Então, você cola isso daqui na parte de trás do seu celular e aí você carrega o seu celular. Olha que bacana, ele é um carregador sem fio, tá? E daí você carrega o seu celular, é só você encostar, não precisa encaixar nada aí. É só você encostar aqui, deixar o seu celular aqui encostadinho, que ele vai carregar nesse carregador sem fio, tá? Eu não testei ainda, eu tava esperando pra vir mostrar aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem que depois eu fale se eu gostei, se realmente é bom, depois vocês me deixem aqui embaixo que eu falo tudo pra vocês, tá bom? Então, o próximo produto, meninas, eu fiquei, e não foi só eu, apaixonada por essa bolsa. Todo mundo que vem aqui e vê a bolsa fica apaixonada por ela. Ela é muito linda, ela é uma bolsa baú. E assim, o que mais me surpreendeu nela foi a qualidade dessa bolsa. Sério, ela é muito boa. Eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês que vocês vão conseguir visualizar bem a qualidade dela. Então, ela é preta, mas ela tem outras cores. Olha o acabamento dessa bolsa. Tá vendo? Essa parte de baixo, ela é toda trabalhada. Ela é um baúzinho, dá pra usar com essa alça ou com essa alça aqui maior. E aí, olha, ela tem essas travinhas, ó. Tudo de metal. Quando você abre, olha o acabamento dessa bolsa. Gente, eu tô falando, olha, ela tem bolsinhos aqui por dentro, tá? Ela é muito perfeita. Deixa eu mostrar aqui, olha. A parte de baixo dela, ela tem os pezinhos. Ela é toda envernizada e eu escolhi no tom preto, mas como eu disse, tem outras cores lá, tá? Olha como ela é linda, toda trabalhada aqui, ó. Tá vendo? Essa é a parte de trás dela. Aqui é tudo de metal e ela tem essas duas alças. Dá pra você carregar aqui por essa alça na mão ou por essa alça aqui, que ela é regulável, né? Que você coloca aí na altura que você preferir. Dá pra você tirar essa alça, tá vendo? Ela tem um ganchinho. Deixa eu virar aqui na parte da frente. Gente, meninas, eu amei essa bolsa. Confesso que eu já tô usando ela. Eu até tirei as coisas de dentro pra poder vir mostrar aqui pra vocês, tá? Ela é linda essa bolsa. E todo mundo que vê... Gente, é sério. Olha, ama essa bolsa. Ela é muito linda. Olha a qualidade dela. Ela é super bem acabadinha. Aqui no vídeo vocês conseguem ver bem. Olha o acabamento dela. Sério, eu não me recordo o preço que eu paguei nela. Mas ela é muito, muito bem acabada mesmo. Olha isso, meninas. É tudo de metal, sabe? Tudo envernizado. Maravilhosa essa bolsa. O próximo item foi essa t-shirt aqui na cor cinza. Ela é no tamanho M que eu escolhi. Tem foto dela no corpo lá no blog pra vocês verem, tá? Ela é malha. Ela é uma malinha. Ela é bem gostosa. Já usei também. Ela tava com etiqueta. Eu tirei porque eu já usei ela. Muito confortável. A parte de trás dela é lisa. E eu peguei no tamanho M e deu super certo pra mim. Mas se você ficar na dúvida aí de tamanho aí, lá no site tem todos os tamanhos pra você não ficar na dúvida. Então, você coloca aí, tira as medidas em você com a fita métrica e confere no site deles pra você ter uma noção aí do tamanho que você vai precisar pra você. Essa daqui tem... É, eu peguei o tamanho M e super baratinha também. Eu não recordo o preço, mas eu lembro que ela foi super baratinha, tá? E ela é muito fofa, essa blusa aqui. Eu adorei. Eu adoro blusinhas assim, t-shirts assim. Eu gosto muito desses modelinhos. O próximo item foi essa blusa aqui. Eu peguei ela também no tamanho M, tá? Ela... O modelo dela é um pouco mais soltinha do que a outra. Então, como eu já sabia que ela era um pouco mais larguinha, eu peguei com a intenção de usar ela com um nozinho aqui na frente, tá? Assim, olha, lá no canal, lá no blog tem fotinho pra vocês verem como que eu peguei pra usar. Ela é também de uma malinha branca e ela é toda, tá vendo? Estampadinha com gatinhos pretos. Ela também é uma malha muito gostosa. Olha o acabamento, super bem acabadinha, ó. Tá? Então, também eu peguei no tamanho M, com a intenção já de usar ela com um nozinho aqui na frente, que eu acho que fica super bonito, tá? Então, tem fotinho lá no blog, se vocês quiserem ver como que fica no corpo, ok? O próximo item foi essa calça. Meninas, eu amei também essa calça. Ela eu peguei no tamanho L, que é o tamanho G, tá? Ela é de elástico aqui, na parte de cima. Tá vendo? Ela é bege, tem outras cores. Aqui na parte de baixo, ela também, olha, tem esse elástico. Aqui na parte de baixo, ela também, olha, tem esse punho, né? Ela fica super confortável. Olha, ela tem esse acabamento aqui na frente. E ela é um linho. Esse tecido aqui é um linho, mas ela fica super confortável no corpo. A parte de trás dela, ela não tem bolsa, ela é lisinha, tá vendo? Olha. Também tem fotinho no corpo lá no blog, pra vocês verem como que fica no corpo a calça. E ela... E mesmo ela sendo uma calça, ela fica gostosa pra usar agora, no verão, por ela ser de linho. Não é um tecido pesado, tá? Então, eu adorei ela. Já usei também a calça. Já usei a calça e já usei a blusa cinza e a bolsa. Só a blusinha branca ainda de gatinho, que eu não usei. Porque, como é branco, eu fiquei com medo, né, de estragar, sujar, antes de mostrar pra vocês. Então, eu falei, não vou usar, vou esperar. Essa daqui eu também fiquei com um pouco de medo por ela ser clara. Mas, eu acabei usando ela e ela é muito gostosa, esse tecido. Bom, pessoal, então foram esses os produtos que eu recebi lá da loja Rosegal. Assim que chegou, eu já vim gravar aqui o vídeo pra vocês. Tenho mais alguns produtos pra chegar lá da Rosegal, mas assim que chegar, eu já gravo o vídeo também mostrando tudinho pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam de ver, né, as peças aqui no vídeo, tudo certinho pra ver como que é o acabamento. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, sobre os produtos, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, ok? Vai ter foto de todos os produtos aqui, tem fotinho lá no blog com o link já pra quem quiser estar comprando esses produtos, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.